Música 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 Quando a gente fala, por exemplo, de fake news, são pessoas prejudicando outros. Que não tem muito conhecimento e acredita na primeira coisa que lê. Diz informação, em que a gente tem que falar a sociedade é o que vai ser o que vai ser o que vai ser o que vai ser. Um dia a gente faz um pouco mais importante quanto a gente vai ser o que vai ser o que vai ser o que vai ser, não vai ser o que vai ser. Eu gostaria de fazer isso, porque eu gostaria de fazer isso.